Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu estou com um traje diferente. A gente vai pra um parque aquático! Nossa, eu tô muito animada porque é o maior parque aquático da Cecília. Então, vai ser bem divertido, vamos levar as crianças brincar. Minha família tá aqui também. A gente tá na casa provisória, que eu nem mostrei pra vocês ainda, né? Pra galera do Instagram. Eu já mostrei, então me segue lá. A gente tá numa outra casa provisória. Eu mostrei pra vocês uma outra. No outro vídeo a gente tá em outra. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço um tourzinho por aqui. E agora a gente tá indo no parque aquático. Eu tô muito animada. É bem grandão, tem bastante coisa. E eu vou gravando pra vocês verem como que é um parque aquático aqui na Itália. E o que que tem, como que vai ser o nosso dia. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ó a vovó e a vovó lá. Oi! Eles vão junto com a gente passear. Mas aonde a gente vai? Aonde? Parque aquático. Parque aquático. Eee, você tá animado? A gente acabou de ganhar um pãozinho com marmelada, ó. Do dono da casa. Aqui do... Da onde a gente tá. Ó, é tipo um pãozinho. Deixa eu ver se eu me arrumou aqui, vou dizer. Ó. Um pãozinho. A Sofia gostou aqui que tá... Nossa, que bom. É um pãozinho e aí tem marmelada dentro. Gostoso. E tá quentinho. Na casa que a gente tá, os donos são bem queridos. Eles deram ontem verdura pra gente. Ele trouxe cerveja à noite e agora ele trouxe um pãozinho quentinho. Muito gostoso. Veja que ele fabrica, né? É a cerveja que ele fabrica, ele é aposentado. Daí ele faz... Eu tenho alguns hobbies. Um deles é fazer cerveja artesanal. Muito legal. Eu vou em molhar a bundinha. Vai molhar a bundinha que tu vai... Tu vai em qual brinquedo lá? Todo o que eu posso. Era o meu sonho... Era o meu sonho aqui no parque aquático. Era teu sonho no parque aquático. Meu sonho finalizado. Sonho realizado. Ó, aqui tem dois parques. Tem o parque da água, né? Que é o que a gente vai. E tem um parque de diversão mesmo. Então tem várias opções de compras. A gente vai só no parque da água. Ó, o parque de diversão tá 135 e limitado. Os dois parques. Dois dias. Vamos ver quanto que é só o parque das águas. Que é o aquapark. Ó, tem dois parques aqui. Como eu falei antes, tem o aquapark. Que é esse que a gente vai hoje. Esse aqui, ó. Que é só de água. E tem o theme park. Que é daí de parque de diversão. Aí eles abrem os dois no mesmo dia. Tu pode ir aqui e depois ir aqui. Mas a gente vai só no aqua hoje. Porque com as crianças é muito corrido. E nos dois no mesmo dia. Enfim, então. A gente vai. Ah, aqui tem um mapinha, ó. De como que é o aquapark. Tem muita coisa. Olha isso. Quero ver se eu consigo filmar pra vocês. Porque tudo tem água, né? Mas tem vários estobogãs. Várias piscinas pra sussou também. A gente vai se divertir bastante. Ai, faltou um pouquinho. Pra um e vinte. Ah, mas não dá pra dizer que dá, né? Quanto negócio que tem aí? Uhul. Entramos. Essa cabine aqui é uma cabine. Tu coloca dois euros. Ela sai vento e você se seca. É pra se secar. Tchau. 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 Essa aqui é a área 2, a área de criança. Então tem bastante um lugar pra criança brincar. Que é mais rasinho, né? Então, da vez, a Sofia tá aqui. A gente vai procurar um lugar pra sentar. Estabelecer o nosso posto aqui. Muito provavelmente é o lugar que a gente mais vai ficar. E depois a gente vai indo nos outros brincadeiras. Eu vou gravando tudo isso. Oi, Sussu! Oi, pessoal! O cabelo todo molhado já, porque a gente já foi em dois brinquedos. Mas eu não consegui filmar, porque obviamente tinha água, eu não podia levar celular e daí eu não pude gravar. Mas não era sobre isso que eu tinha que falar com vocês. Vou contar que foi a primeira vez que eu fui roubada na minha vida fora do país. Quer dizer, é, acho que foi. Descaradamente foi. Roubaram meus chinelos. Roubaram meus chinelos. Tinha chinelo da Nike que eu usava muito. Ele é muito confortável, muito bom. E daí, pra entrar em alguns brinquedos, não pode ir de chinelo. Porque eu não sabia. E daí, todo mundo tava deixando a porta. Aí eu pensei, ai, quem que vai roubar, né? Um chinelo chinelo. Roubaram. Tô bem. Não lembra que eles roubaram? Mas eu faço pra ter que, hum, que o chinelo tá na China que eu não põe. Depois, quando ele veio aí, chegou, entendeu pra ter que pegaram. Enganado? Uhum. Pode ser, que alguém pegou enganado. Mas eu acho difícil, porque tava, tipo... E assim, ó. Tá, tipo, então, se for na fila, no último, eu compro a barça, e daí, 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 eu acho que esse aqui é o meu. Então, pegaram. Tá, mas eu acho difícil, porque tava junto aqui com o Dudu da filha e do Django. E o que que tu achou dos brinquedos? Gostou? 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 Eu não sei lá, mas eu não gostei. O primeiro, caiu água no olho dele. Ele tem um problema muito sério com água no rosto. Caiu muita água, esse daí, ele não gostou muito. O segundo, a gente foi... Tipo aquele que tem no Beto Carreiro, assim, que é um rio, bem legal. Esse foi legal, né, Davi? Foi legal. No final, que é uma forma de... Daí, nós vem no olho, né? tem muita água, muita água, muito fio, muito fio. É, mas a água, é que tá quente, ela já tá servindo. Tá muito calor, tá muito calor. Mas é esquenta, a pessoa tá aqui mamando. Porque é mais quente ainda. É, mas é que a água, é bem fresquinha aqui, é bem boquente. Mas é isso. chateada. Por que perdi meu chinelo? Roubar meu chinelo. Uh, agora sim, agora a gente tem esse negócio aqui, ó. Eu já tô com ele com o nível. Que dá pra gente filmar. Macro! Macro! É um protetor. Meu protetor! Pra proteger o celular. E daí, não molha. Eu posso gravar. Vou tentar encostar, eu consigo. não vai água no celular. Fica assim, embaladinho. Agora vamos levar. A gente acabou de almoçar, comemos uma pizza. Não tem muita opção de comida aqui. E a nágua? É. Ficou dormindo? Bora lá. Bora para mais uma aventura. Yeah! Agora vai ter uma onda. Vai ter uma onda. Vai ter uma onda. Vai ter uma noite. O que é isso? Tchau, tchau. E aí E aí E aí Ais 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 Como Tchau, tchau. Tchau, tchau.